E voltamos com as resenhas aqui no canal, no nosso quadro Testei. Eu vou trazer várias resenhas, vou tentar ser bem sucinta, de produtos que eu testo. E hoje eu vim trazer a resenha de uma paleta nacional, baratinha, pra você finalizar a sua pele. Mas antes da gente ir pra resenha, já convido você pra se inscrever aqui no canal. Tô com uma campanha, Vem 40k. Pra gente chegar, né, nos 40 mil inscritos, eu conto com a ajuda de vocês. Então se você assiste os meus vídeos e não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. Indica o canal pra alguma amiga, gente, alguma amiga que gosta de maquiagem, que gosta de moda, que gosta de dicas em geral, pra vir conhecer o canal, tá? E não esqueçam de deixar o seu like, que me ajuda muito também na divulgação do canal e do vídeo. Agora sim, vamos pra resenha dessa paletinha aqui, gente, que é essa paleta maravilhosa. Que tá de ponta cabeça, por sinal, é assim. Que é a Tiki Flush. A Ruby Rose lançou várias dessas paletas, né, gente, dessas paletinhas de iluminador, de contorno, de blush. E a gente fica louca querendo todas. Mas eu decidi escolher comprar uma, assim. Não comprar várias, né? Não tem como eu não recebo da Ruby Rose. Não tem como eu vim trazer todas pra vocês, mostrar resenha de todas, tá? Mas é uma coisa, assim, que é meio difícil de encontrar também, né, gente? Por quê? Porque a Ruby Rose, ela lança as coisas e aí depois todo mundo compra e vira lenda. Simplesmente vira lenda, ninguém mais acha. E aí eu fui na 25, aliás, se você não viu, tem vlog aqui no canal, tem vídeo de comprinhas da 25. Vai tá tudo linkado aqui nos cards, tá? Pra vocês assistirem depois. E aí eu achei essa daqui e eu achei uma ótima compra. Por quê, gente? Porque ela já vem tudo. Ela vem iluminador, ela vem blush, várias opções de blush. E vem uma cor... E vem um... E vem uma cor de contorno também. Esses outros blushes aqui, eles são ótimos pra pele negra, né? Mas no meu caso dá pra usar muito bem eles de sombra, que eu acho que vai cair super bem. Mas vamos lá, então, pro primeiro tópico, que é a embalagem. A embalagem, gente, é muito fofa. É uma embalagem leve, eu achei que fosse até mais pesada, né, quando eu via nos vídeos e fotos. Mas é uma embalagem de aquele papel... Como se fosse cartonada, assim, bem resistente. É uma embalagem que enche os nossos olhos, né? Achei, assim, nota 10 a embalagem, não tenho nada o que reclamar. Vamos falar de pigmentação. Vou pegar aqui algumas cores pra mostrar mais de pertinho pra vocês. São bem pigmentadas. E tá vendo que não fica aqueles pozinhos aqui, tipo, esfarelando? Ela não fica, tá, gente? Então achei a qualidade, assim, muito boa. Achei que não esfarela, tá, gente? A textura dela é uma textura boa. Ela pigmenta, mas ao mesmo tempo ela não é aquela que vai sujar a paleta inteira, que vai esfarelar tudo. E agora vamos pra aplicação, né, gente? Eu fiz a minha pele, olho, lábios, mas eu não fiz, não finalizei a minha pele. Então vou finalizar aqui com vocês pra vocês verem ela em ação. Pra fazer contorno e blush eu vou usar esse pincel aqui da Belly Angel, que de um lado ele é chanfradinho, que é ótimo pra fazer contorno, e do outro lado ele é mais arredondado. Então eu vou usar essa corzinha aqui pra fazer o contorno. Vou tirar o excesso porque tudo que vai na sua pele, gente, é melhor você ir começando aos pouquinhos do que você carimbar, sabe? E aí vou começar aqui a fazer o meu contorno. E olha só, é bem pigmentado, gente. Bem, bem, bem pigmentado. Tá vendo? Só que ao mesmo tempo que ela é pigmentada, ela esfuma super bem, tá? Se você passar um pouquinho que nem eu passei aqui, não tem problema nenhum, tá, gente? Depois você pode pegar seu pincel ou esponjinha suja de base e dar uma batidinha aqui que dá uma consertadinha, tá? Pode ser no final pra dar acabamento também. Bem, achei a cor, assim, não é um marrom com fundo acinzentado, eu acho que ele é um marrom com fundo mais quente, tá? Eu tenho, por exemplo, um outro que eu gosto muito, que é o Contour da MAC, e ele tem um fundo um pouco mais frio, tá? Esse aqui tem um fundo um pouco mais quente. Mas, ó, serve muito bem pra fazer o contorno. Tá vendo como aqui tá mais cheinho e aqui tá mais fininho? Agora eu vou escolher um blush, eu vou escolher esse daqui de cima do contorno. Eu vou ligar com o outro lado do pincel. Ele é um blush, assim, bem clarinho. Só que ele é pigmentado porque ele deixa uma corzinha, assim, sabe? Ele não é aquele que não aparece. Também ele é mais rosadinho, queimadinho, assim, ele não é tão marrom, sabe? Eu gostei porque eu gosto de blush neutro, mas ele é um blush neutro que acaba dando uma corzinha. E agora vamos pro iluminador. Eu vou usar o primeiro iluminador aqui com esse pincel, que é o C004 da Belly Angel. Gente... Isso não é iluminador, isso é um farol de mim. Jesus amado. Gente, é muito forte o iluminador, muito forte mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... Tem que tirar bastante o excesso, né, que eu não tirei. Mas eu vou dar uma esfumada depois com outro pincel, porque ele realmente ilumina. Eu vou dar uma esfumadinha com esse pincel leque, sabe? Pra não deixar só uma faixa, assim. Gente, eu... Assim, tô encantada com a qualidade da paleta. Realmente... Me surpreendeu. Eu achei que era boa, mas não tanto. Eu não gosto de passar muito iluminador no centro do rosto, tá? Do rosto. Do rosto. Porque a minha pele é oleosa, então acaba se misturando com a oleosidade, fica uma coisa doida. Mas eu gosto de passar só um pouquinho, assim, no nariz. Eu não sei, eu acho estranho muito iluminador no rosto inteiro, tipo, as gringas. Olha esse iluminador. Muito pá, assim, muito pá mesmo. Ele é muito mais forte do que aquele unitário dele, sabe? Que eu tenho também. Então, a Ruby Rose tá de parabéns por mais um lançamento, tá, gente? Porque realmente, vocês viram aí que é tudo muito... Tudo funciona no rosto. O contorno funciona, o blush, principalmente o iluminado. Né, o iluminador é muito bom. E eu comprei na 25 de março, tá, essa paletinha. E ela foi R$25,00. Eu sei que, né, tem lojas que vendem em outros lugares, que até compram da 25 pra revender. E vendem por R$50,00. Eu já achei por R$50,00. Se a gente for dividir pelo tanto de produto que você vai ter aqui, são oito cores. Né, claro que você vai usar mais umas do que outras. Mas, enfim, por oito cores, mesmo se você usar essas de sombra, que com certeza é isso que eu vou fazer. Principalmente essa daqui, eu tô louca pra fazer uma sombra dessa cor. Vai compensar, sabe? Mesmo por R$50,00. Por R$25,00 é maravilhoso, né? Se você achar por R$50,00, eu acho que é uma paleta que compensa. Se você realmente usa esse tipo de produto, tá? Se você usa contorno, se você quer um iluminador assim, que apareça mais. Se você não tem essas cores, tipo essa corzinha de blush. Aí sim, eu acho que compensa você investir, tá? Se você estiver procurando uma paletinha dessa. O que eu achei legal é que ela é mais funcional do que se eu comprar aquela que tem seis iluminadores. Porque são iluminadores, né? Então, você vai ter muita opção de iluminador, mas é tudo a mesma função. E essa daqui não, achei ela versátil. Então, esse produtinho aqui eu testei e aprovei. E indico pra vocês, tá? Se vocês encontrarem, eu acho que vale muito a pena. Tá difícil de encontrar, eu sei. Foi difícil eu encontrar lá na R$25,00. Até lá na R$25,00 tá difícil. Mas se você encontrar um produto que... Se tiver aí na sua listinha, né? De compras que você tá precisando, acho que vale a pena investir. Me contem aqui nos comentários se vocês já testaram essa paleta e o que vocês acharam, tá? Ou se você tem alguma outra da Ruby Rose que você testou pra me indicar. Um grande beijo e até o próximo vídeo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri